Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas aparentemente eu já tenho o passe comprado Sem eu ter comprado Mas eu liberei a sniper nova Ai, ai, ai Deixa eu ir pra partida Putinho Olha, mano Puta merda, esse cara do remendo ali é muito campeiro Eu entro na sala assim, já pra ficar bem encorajado Meu Deus do céu O que que é isso que tá na minha mão, mano Velho, o bagulho parece que tá bugado Apertei pra mirar já Apertei pra mirar Meu Deus do céu Mano do céu, isso é ridículo Cara, tipo, eu acerto ela Que que é isso? Ai, que agonia Olha o que que ela tá fazendo, olha isso Olha isso, vocês tão vendo Tá mole ela, ó, tá mole Que credo, velho O cano tá mole Que agonia Isso tem que tá bugado, não é possível Que seja assim Cara, que bagulho bizarro, é gelatina Pelo amor de Deus Eu tomei um tiro e minha mira foi pra lua Não tem como Eu sinceramente não sei se consigo fazer um vídeo completo com essa arma Ah, eu coloquei um bagulho Nossa, ele tá duro na minha mão também Ó, dei um quick scoop Isso é louco Ah não, mano Matei dois Já, já, já Tô feliz já Eu acho incrível o jeito que os caras odeiam sniper E já tá, tipo, tá É claro Essa é uma coisa clara Eles odeiam sniper E agora que eu vi que eu caí numa partida levando dogs Sendo destruído Dezoito a cento e cinquenta Me dá só um minutinho Só um minutinho e eu já volto pra sniper Só pra me testar o negócio Tá bom Tá bom Nossa, que difícil, cara Uau Agora em sniper não dá nem pra mirar E essa daqui os caras se... Uau, rei Uau Meu Deus do céu, véi Eu não acredito Eu simplesmente não acredito, tá ligado? Ah Que? Que? Não tá ligado É muito ruim Não tem como ficar de boinha jogando com isso Não tem como Essa sniper só pode ser uma piada de mau gosto Eu tô matando porque eu sou bom demais, mano Na moral Só isso que explica Só isso que explica mesmo Brincadeira, tá Brincadeira Tem que falar que é brincadeira porque Os caras acham que eu tô falando a verdade Mano, como que eu tô matando com isso? Como ele vem? Como ele vem? Ah Me ferrando, véi Agora que eu vi esse recolho Calma Pelo amor de Deus Calma Beleza Ó, tô no farol do carro Meu Deus Eu tô começando a achar engraçado isso daqui Eu não sei como que eu tô acertando Esses quick scope Que não Tipo, não dá pra chamar isso de quick scope, né? Seria slow scope É um novo estilo de jogar sniper Ó Tá engraçado demais isso aí Ah, não Tem ferrando que eu tô matando com isso Esse lobby deve tá muito fácil, mano Não é possível Não é possível Sabe o que é legal? Eu tinha visto gameplay com ela Eu pensei Ah, não deve ser tão ruim assim Eu tava enganado Caraca, essa skin Eles colocaram aí umas paradas Pelo menos, tipo Esse jogo logo logo Ele não vai parecer nem um pouco mais De segunda guerra Porque os mapas já não parecem muito De segunda guerra Aí eles vão com Caraco Eles vão começar a adicionar umas skins daorinha Aí já era Não vai parecer mais Olha, melhor um bagulho pra apontar mais rápido Nossa 700ml Mano, o bagulho demora quase um segundo completo Pra mirar Esse mapinha é daora demais Bom, o que que eu tô rushando com um trambolho desse? Não sei jogar de outro jeito também Meu Deus do céu Olha lá Olha isso Tá full meme, mano Isso daqui Uma R tá dando um quickscope mais rápido que uma sniper Deixa eu ligar que eu caio em lobby gringo É lobby gringo Gringo de tryhard Os caras dando slide cancel Não, mano Cadê os gringos nobizinho? Porra Caraca, tá muito calor aqui, velho Nossa, tive que ligar o ventilador, mano Não sei se vai sair no microfone, mas Prefiro que saia no microfone Meu Deus, se foi Mano, na moral Você podia sair dessa partida, velho Morrer pra isso Não Morrer pra um Não, não Morrer pra um troço desses Esse daqui Cara Deixa aqui Eu já matei alguém que tava olhando pra mim Quer dizer, acabei de matar aquele cara agora Meu Deus Se eu acerto isso Quer dizer, que se eu tivesse com uma sniper normal Eu acertava de boa, né Assim, na ideia dos caras Qual seria o propósito desse sniper? Porque vamos supor Se eu tô aqui miradão assim Eu tomo um tiro de pistola de um cara lá de... Beleza Não dá pra explicar Eu esqueço que eu caio nos lobby mais tryhard do universo Se eu tô aqui miradão E leva um tiro de pistola de um cara lá de trás Primeiro faz isso Não tem... Ela não serve nem pra longe Acho legal que se eu pego e faço assim Olha que difícil que o jogo fica, velho Ai, ai Nossa, como tá difícil o jogo, né Ah Skill Precisa de skill pra jogar Meu Deus do céu Cara, como que... Me desculpa Esse deve ser o vídeo que eu tô mais reclamando, tá ligado? Mas que eu fico impressionado com isso Impressionado Os caras acham isso balanceado Eu não entendo por que só sniper tem que ser a arma balanceada no jogo Olha isso, velho Tipo Tem condição uma 12 no hipfire matar dessa distância? Pô Tá ligado? Tipo, eu tô muito brabo Realmente eu tô muito brabo, velho Pior que eu ainda consigo jogar com um trambolho desse É isso, mano Na moral Eu tô muito brabo, velho Eu tô muito brabo Tchau Tchau Obrigado.